Deixa eu dar uma baixada na poeira, né? A vida não para, enquanto tudo acelera e pede pressa, eu me recolho, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto tudo pede a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai ficando cada vez mais veloz, e a gente espera do mundo, e o mundo espera de nós, um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. E quem quer saber, a vida não para. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you, every single day, and every words you say, Every game you play, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para não.